Fala galerinha, pessoal não estou na Flórida, esse aqui é o inverno do Nordeste, em pleno mês de julho, calor intenso, florada de astrapeia, acerola frutificando e diferente de outras regiões do país, agora é que se iniciam as multiplicações dos nossos enxames, reparei algumas caixas para aproveitar esse período, já prevendo que essas multiplicações iriam acontecer mais cedo que o normal, havia comprado umas tábuas de pinos, cortei e confequei algumas caixas, as caixinhas estão aqui no padrão, 22 por 22, todas já estão preparadas para multiplicação, aqui ó, tampa, o acetato, o PS do Sobreninho e o Ninho, eu me baseei no calendário do ano passado, os vídeos de multiplicação do ano passado, mostraram para mim que em julho eu já havia iniciado as divisões e hoje não vai ser diferente, até porque como eu sempre discuto com meus alunos, meus enxames, eles ficam preparados para assim que começa a esquentar nesse período, a gente já fazer multiplicações, eu venho trabalhando com eles ao longo do ano e quando chega esse período, às vezes antes mesmo de outros criadores que estão multiplicando, eu já dou início a minha temporada de multiplicações aqui, beleza? Então faça um manejo adequado, prepare seus enxames, se seu foco for multiplicação, você precisa deixá-los fortes para assim que iniciar essa época do ano, que aqui esquenta bastante, a gente já sai na frente multiplicando as abelhas. Eu sei que em algumas regiões do país está chovendo, está muito frio, mas aqui é diferente, já vou dar play hoje com esse sol aqui que está escaldante, começar com as urussus amarelas. Sim, bora multiplicar a abelha. Pessoal, assim como no ano passado, eu dei play aqui na época de multiplicações em julho e esse ano está diferente, o inverno da gente, a época mais fria já foi, estou com intensa florada aqui, jurema, até minhas trapéias está florando, está cheio de flores, o sol abriu e hoje eu vou dar início às multiplicações aqui no meu leiponário, o caixinha está no esquema aqui, ninho, sobre ninho já com acetate UPS, e é agora, primeira multiplicação da temporada, urussu amarela, melipo na flau alineada, vamos embora. Está aqui o enxame pessoal, esse enxame está monstro galera, monstrão, está batendo no teto aqui de crias, princesas aqui, uma, duas, já vi muita princesa, e agora é hora de multiplicar, olha a princesa aqui galera, olha que show, vamos partir para o procedimento. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha o enxame como é que está, você está doido. Se liga galera, na quantidade de abelha que tem voltando nesse enxame aqui, olha, muito forte. Vou passar só uma fita crepe aqui, olha aí. Primeira divisão da temporada, um enxame muito forte galera, muito forte mesmo. Essa aqui é a merda da flau alineada, urussu amarela. Dois mil anos depois. Vamos para a segunda. Deu demais. Deu demais. Olha aí. Olha aí a bonitona da rainha. Simplesmente sensacional. Olha que show galera. Agora esquema aí. Como eu sei que a rainha está aqui, vou colocar aqui o moldo com uma gavetinha. Vamos ver se... Deixa eu pegar um pouco de própolis aqui. Vamos lá. Deixa eu ver se agora não machucar as abelhas. Vamos ver se agora não machucar as abelhas. Deixa eu ver se agora não machucar as abelhas. Vamos ver se é. É isso aí pessoal. Passar só uma fita crepe aqui agora na caixa. Deixa ela fechada por 24 horas. Show de bola. Então é isso aí pessoal Divisão finalizada Só acompanhar agora o resultado Dessas duas multiplicações Mas daqui para frente basicamente é isso aí Muito sol, temperatura elevada E os enxames fortes Prontos para a multiplicação Basicamente era essa meta Chegar ao final de junho Com todos os enxames fortes Para a multiplicação em julho Um abração a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo